Está chegando o assunto é no nosso Banho de Cidade. Vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso amigo Carlos Alberto, ele é gestor do Polo da Faculdade do Sebrae aqui no estado de Rondônia. Carlos, seja bem-vindo, muito boa tarde. Principalmente que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, para que a gente possa falar um pouquinho do MBA em gestão pública empreendedora. Carlos, antes de a gente aprofundar na questão deste curso especificamente, fala um pouquinho da Faculdade do Sebrae. Na realidade, essa é uma instituição nacional, tem o Polo em Rondônia, que traz outras, uma abrangência muito grande, só que tem um grande diferencial. Vocês trazem a qualificação direcionando para as maiores demandas da localidade. Parece-me que é uma linha importante essa forma de você direcionar o ensino, né? Isso mesmo. Na realidade, a Faculdade do Sebrae foi criada pelo Sebrae de São Paulo e, ano passado, nós introduzimos aqui, em Rondônia, o primeiro polo da Faculdade do Sebrae no Brasil. Então, Rondônia tem o primeiro polo da Faculdade do Sebrae. É uma faculdade que trabalha com cursos focados realmente nas demandas da região. Nós lançamos recentemente o MBA em gestão de negócios, que se encontra aí em andamento. Agora, nós estamos lançando o MBA em gestão pública empreendedora, sempre focado na necessidade da região. O que a gente pode falar sobre a gestão pública empreendedora? Para quem está acompanhando agora aqui, o Banco de Cidade, de repente, não entende exatamente. O que é um MBA? Qual é a abrangência dessa denominação gestão pública? Enfim. É, na realidade, é o MBA, com 12 meses de duração. E esse MBA vai tratar dos principais temas voltados para a gestão pública. E esses temas são temas relevantes e modernos. Por exemplo, trata-se das parcerias pública e privada, a inovação no serviço público, trata da liderança pública, desenvolvimento regional. Ou seja, são temas relevantes e modernos, que são muito importantes para quem trabalha na gestão pública. Quais são os critérios? O que credencia o cidadão a fazer esse curso? Tem pré-requisitos, né? Na realidade, para fazer o curso, ele precisa ter pelo menos uma graduação, para que ele possa fazer a matrícula no nosso MBA. Essa graduação pode ser em qualquer área, né? A graduação pode ser em qualquer área. Sempre lembrando que o MBA, para que você possa, tendo a graduação, você já tem o pré-requisito necessário. E sempre vale ressaltar que esse é um MBA, apesar de ser pago, mas ele já tem o subsídio da Faculdade Sebrae. É um MBA que a mensalidade dele é em torno de 482 em 15 parcelas. Ou seja, bem abaixo do que nós temos hoje no mercado, para um curso, para uma especialização em que o corpo docente é formado, especialmente por mestres e doutores, com uma formação muito dentro da prática profissional da gestão pública. É aberto para toda a comunidade do estado de Rondônia? É aberto para toda a comunidade do estado de Rondônia. E para se inscrever é muito simples, basta entrar no nosso site, que é faculdadesebrae.com.br, para que escolha a aba MBA e vai escolher o Polo de Rondônia. Para quem também quiser informações via WhatsApp, 815-8028. Vamos repetir o WhatsApp aí, Carlos. 815-8028. Esse é o nosso WhatsApp do Polo da Faculdade Sebrae em Rondônia. Vamos lá, lembrando que tem o 9, né? 9, 81, 15... 9, 81, 15, 8028. Quer saber mais informações sobre o MBA da Faculdade Sebrae em Gestão Pública. Posso dizer que o MBA é uma espécie de pós-graduação, uma especialização em uma área específica, né? Sem dúvida. O MBA é uma especialização, uma pós-graduação, lato senso, para aqueles que terminaram a graduação e que querem ou estão no serviço público. É uma ótima oportunidade para que ele possa especializar. Acho que não só quem está no serviço público, mas até mesmo quem está na iniciativa privada, que presta algum tipo de serviço para o serviço público, com contratos, entre outros, é importante ter o conhecimento de como funciona toda essa questão organizacional, né, Carlos? Sem dúvida. Aqueles que, por algum motivo, querem saber um pouco mais de gestão pública, principalmente esses temas mais importantes que nós estamos vivenciando hoje, como, por exemplo, a parceria público-privada, é importante fazer porque ali você vai ter um conhecimento bem aprimorado e moderno em relação à gestão pública. Perfeito. Quero agradecer aqui a vinda do Carlos e reforçar para você, tá? Até quando as inscrições estão abertas? O curso, na realidade, ele vai iniciar no dia 15 de setembro, as inscrições estão abertas até o dia 12 de setembro. Até o dia 12 de setembro você pode, então, se inscrever. Vai lá no site do SEBRAE, dá um Google aí, procura SEBRAE Rondônia, e aí depois vai na aba MBA, todos os detalhes que você precisa. Caso queira o contato via WhatsApp, tem o telefone que é... 81 15 80 28. E também reforçando que nós temos o site próprio da Faculdade SEBRAE, é faculdadesebrae.com.br e escolha a aba MBA. E novamente pelo nosso WhatsApp, 81 15 9 81 15 80 28. É o SEBRAE Rondônia, com muita maestria, trazendo para Rondônia, em primeira mão, né? Foi a primeira instituição no Brasil a trazer a Faculdade SEBRAE para efetivação. Já está em um ano de atividade, já tem o primeiro curso que está em andamento, que é o... Gestão de Negócios. Gestão de Negócios, um sucesso absoluto, e agora abrindo aí, devido à demanda, as pessoas procurando também, e o mercado de portas escancaradas para esse segmento, ofertando MBA em gestão pública. Carlinhos, um grande abraço, meu irmão. Boa tarde a você. Que a gente consiga ter áreas melhores, né? Você viu como é que está a poluição do ar? Está terrível, né? Sem dúvida, muito ruim. Vendo aqui para a TV, você viu, tem que ter muito cuidado no trânsito, né? Exatamente. Abraço, meu irmão. Abraço. O assunto é aqui na tela da Band, para você. Sim.